Sejam bem-vindos ao canal Fagner Gameplay, no vídeo de hoje vou estar trazendo mais uma copia base aqui para o canal, agora do atacante do Botafogo, Daniel Cruz, espero que vocês gostem, segue nosso canal nas redes sociais, o link vai estar na descrição do vídeo, aqui se não são inscritos no canal, inscreve no canal, ative a certificação para não perder nenhum vídeo, deixa seu like, compartilha os vídeos que vai estar ajudando muito o canal, está acrescentando mais conteúdo de PED 2021, galera! E aí 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 E aí